Vai ter baile esta semana Milha, fula de cana pra festa ser animada De cana caiana Vai alegar a moçada Xacundum na campanada Ah oi, do Xacundu Quem cana a sala sem lançar não fica um Ha oi, é uma alegria Tu vai na casa depois que amanhece o dia Que dança maravilhosa no salão e no terreiro Uma dama bem cheirosa é teu corpo no primeiro Mulher tem cheiro de rosa, gosto muito desse cheiro Uma cachaça gostosa, eu fico olhando em troca E o corpo fica maneiro Ai, meu xakandu, quem tá na sala sem dançar não fica um Ai, meu xakandu, quem tá na sala depois que amanhece o dia Música Conhece uma morena nos olhos bem preto com nome gestina Cabelo comprido e anulado, jogado nas costas de um olhar que fascina Eu nunca me apaixonei, mulher nenhuma me ilumina Pra confessar a verdade fiquei encantado com esta menina Oh, morena dos cabelos caixados, seus olhos me machuca É triste o cair da tarde, o silêncio da noite, o que mais me alucina Escuto o cantar das aves da presa que sobra de leve a cortina Se deito não posso dormir, se duro estou vendo a menina Acordo com a desilusão e meu coração novamente germina Oh, meu boiás, a saudade continua Adeus a terra distante, cidade fefinha, fronteira de Minas Adeus morena pasteira, até que um dia a sorte determina O nele em nossos corações, se esta for a nossa sina Sentindo você a meu lado, teus olhos a minha vida ilumina Sentindo você a meu lado, teus olhos a minha vida ilumina Coração apaixonado Bate forte em meu peito Sempre foi abandonado Hoje ama deste jeito Penso até que estou sonhando Ganhei que amo de verdade Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Em a cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Penso até que estou sonhando Ganhei que amo de verdade Realmente estou sonhando Realmente estou amando Sinceramente gozando A maior felicidade Eu estou indo ao encontro dela Ficar com ela é o que eu sempre quis Minha cabeça só pensa nela Somente ela sabe me fazer feliz Não é o que eu sempre quis Com a cara cheia de pinga, amanheci na sarjeta Eu passei a noite inteira, catando no boleto O meu amor foi embora, a coisa pra mim tá presa Me deixou chupando o dedo, eu não gosto de chupar Nesta noite eu padeci, juro que vi minha mão por uma greta Saquei a cara na pinga e passei da menina Do lado fiquei valente, brinquei com a mulher queita Eu troquei seus doces beijos pelo amargo da beleza Hoje estou perdido a grego, mas dela está feita De novo volto a beber, para esquecer o amor desta fingida Infelizmente não consegui te esquecer ainda Por mais que eu queira, você não sai da minha cabeça Dentro do peito está morando uma saudade fina Não sei o que faço pra que esta lembrança não me aborreça Eu não devia ter te maltratado, meu bem, desse jeito Agora vivo no triste dilema, não sei o que faço A dor do Senhor, meu bem, desse jeito Eu tenho medo que outro possa ter lá nos braços Estou pagando porque fui eu que te mandei embora Te coloquei da porta pra fora, pois não queria saber de você Quanta ironia, sonho que estou sofrendo agora A mesma dor que naquela hora, sem piedade eu te fiz sofrer Eu não devia ter te maltratado, meu bem, desse jeito Agora vivo no triste dilema, não sei o que faço A dor do Senhor, meu bem, desse jeito A dor do Senhor, meu bem, desse jeito Eu tenho medo que outro possa ter lá nos braços Estou pagando porque fui eu que te mandei embora Te coloquei da porta pra fora, pois não queria saber de você Quanta ironia, sonho que estou sofrendo agora A mesma dor que naquela hora, sem piedade eu te fiz sofrer Vou embora desta terra Pra onde vou eu vencer Pra não ver ela com outro Pra bem longe então irei Ela não pode ser minha No sumir deste lugar Quando eu estiver distante Que lembrar os teus tembrantes Choro pra desabafar Quando eu estiver distante Vou embora derrotado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança Ela não pode ser minha Vou subir deste lugar Vou embora derrotado Vou embora derrotado Quando eu estiver distante E lembrar dos seus lembranços Choro pra desabafar Não confirmo esse ditado De quem espera sempre alcança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança De esperar estou cansado Vou embora derrotado Sem nenhuma esperança Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim A saudade vai comigo De onde ando do meu peito Te deixar é muito triste Te levar vai pelo jeito A saudade vai comigo De onde ando do meu peito Te deixar é muito triste Te levar vai pelo jeito Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Amanhã eu vou embora Vou sair de madrugada Sua imagem tão querida Vai comigo pela estrada Amanhã eu vou embora Vou sair de madrugada Sua imagem tão querida Vai comigo pela estrada Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Se quiser seguir comigo Pode ensinar seu cavalo Me espere na porteira Antes do cantar do galo Se quiser seguir comigo Pode ensinar seu cavalo Me espere na porteira Antes do cantar do galo Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim Menina bonita, não chore assim A tristeza do teu pranto está doendo em mim A distância que ela está, medo volta uma agonia, não adianta suspirar, eu suspiro noite e dia, Só o meu sonho pra aliviar, sonhar com ela virou mania, não dá mais pra seguir, toda canta que é fria, meu amor vem me tirar esta paixão de meio dia. Eu bem sonhei com você esta noite inteirinha, sonhei que estava dormindo nos braços teus, Sonhei que estava beijando seu rosto lindo, que estava completamente nos beijos teus, Sonhei que você agora era só minha, que eu era feliz da vida junto com você, Estava sempre comigo sua imagem linda, quando eu acolhei que era mentira, chorei mesmo sem querer. Eu antes sonhei também com você passeando, contente em uma canoa nas águas do mar, Formava-me em teus braços e me falava assim, Eu venho e vim deste mundo para te adorar, Aquelas doces palavras que você dizia, Deixou-me alucinado em tempo de morrer, Meu coração palpitava de tanta alegria, Quando eu acolhei que era mentira, chorei mesmo sem querer. Quando eu acolhei que era mentira, chorei mesmo sem querer. Levantei de manhã cedo pensando em meu benzinho, Dei um balanço na vida e fui saindo de fininho. Fui chegando perto dela e pedindo com carinho, Deixa nega eu te dar mais um beijinho. Eu não vivo sem você, eu não vivo mais sozinho, Eu só tenho alegria quando estamos juntinhos. Por isso que eu vim te ver e te peço de pertinho, Deixa nega eu te dar mais um beijinho. Dizem que a rosa cheira, mas o velho tem espinho, Você também é cheirosa, eu gosto do seu cheirinho. Se estou perto de você, quero te falar baixinho, Deixa nega eu te dar mais um beijinho. Eu vi em um ditado que se tornou popular, Eu falava, tô chonado, te emprestágio irá espalhar, Em base de baseado, o costume do meu local. Eu, muito bem, tenho estudado outros temas, De engraçado, já comigo eu chego lá. Eu chego lá, já comigo pode deixar, Pode deixar que eu chego lá, já comigo pode deixar. Pode deixar que eu chego lá, já comigo pode deixar. Dentro do nosso mercado não me canto de procurar, Os temas tenho encontrado pra algumas canções marcar. Tem quantia, encolchonado, para sempre vai ficar. Meus colegas têm usado os temas por me criar, Não importa, pode usar. Eu chego lá, já comigo pode deixar Eu chego lá, já comigo pode deixar. Eu chego lá, já comigo pode deixar. Vou deixar que eu chego lá, já comigo vou deixar Em minha rua mora uma morena Que tem orgulho em me machucar Rica e bonita e não pode servir Mexe comigo só pra chatear Elas vão usar roupas provocantes E faz questão de me provocar Eu vou no que desejo E dá-lhe um beijo só pra chatear Ela conhece minha timidez E mesmo assim comigo quer brincar Está brigando com meu sentimento Me faz sofrer só pra chatear Olha pra mim dá sempre um sorriso O meu juízo está pra escutar Vou dar-lhe um castigo Junto comigo para sempre vai ficar Carnaval, Rio de Janeiro, Salvador, Porto, Seguro, com dinheiro é mole Quero ver duro Dá um pega na gatinha e leva ela pro escuro Com dinheiro é mole, quero ver duro Com dinheiro é mole, quero ver duro Com dinheiro é mole, quero ver duro Com dinheiro é mole, quero verdura Relaxa, toma na praia água de coco maduro Com dinheiro é mole, quero verdura Se acabar na geladinha, tomar um whisky puro Com dinheiro é mole, quero verdura Namora fazendo plano, casamento no futuro Com dinheiro é mole, quero verdura Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero verdura Ser feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero verdura Com dinheiro é mole, quero verdura Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero verdura Ser feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero verdura 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 Obrigado.